Agora sim. Deixa eu tentar aqui, eu tô tentando marcar o tema da live aqui. Vamos ver se eu consigo. Olá, boa noite, pessoal. Só tô tentando aqui marcar o tema da live. Deixa eu ver se eu vou conseguir, que é a primeira vez que eu vou fazer isso. Ó, consegui. Boa noite, boa noite pra todo mundo. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Tô aguardando aqui o professor Flávio Pedron, já acabou de entrar. Olá, boa noite. Boa noite, professor, tudo bom? Tudo bom, como vai? Tudo bem por aqui, é um prazer conversar com você. É um prazer ter essa conversa, né, durante a live de hoje, aqui no Instagram da Comissão de Processo da UAB. Queria perguntar como é que estão as coisas por aí, se tá tudo bem. É em Minas Gerais, né? Isso, exatamente. Eu sou de Minas, tá tudo bem, né? A região metropolitana, ela tem tido um foco da pandemia, mas, de certa maneira, o governo local, ele tem atuado de uma maneira mais incisiva em tentar manter um confinamento. Isso tem sido, eu acho que, vital para que a gente tenha um número baixo de casos. Mas, também, a imprensa tem apostado em subnotificações. Sim, acho que é o mesmo por aqui também. A gente tá passando por uma fase muito difícil, assim. A gente sabe que as coisas estão sob controle, aparentemente, mas a gente também sabe que pode ter também essa situação da subnotificação. Professor Flávio, gostaria de aproveitar, enquanto nós estamos recebendo ainda, né? As pessoas aqui que estão entrando aqui na live conosco, gostaria de aproveitar para apresentá-lo. Eu tive a satisfação de já ter conhecido o seu trabalho, né? Através do livro do professor de Teoria Geral do Processo, que você é coautor, né? Como professor também, de L. Nunes. E acho que, por causa desse movimento todo que tá acontecendo de lives no Instagram, eu acabei inaugurando o Instagram aqui, para voltar para o direito, né? E tive com professores e algumas trocas de ideias que a gente pode ter em razão do Dworkin, né? Da teoria do Dworkin. E isso realmente tá me trazendo muita satisfação pessoal, porque eu acredito que é um tipo de debate que fica mais na academia, no ambiente de aula de doutorado, aula de mestrado, né? E a gente tá podendo trazer essa ideia, a ideia do Dworkin, toda a teoria do Dworkin, nesse momento agora, que a gente tem um acesso incrível, né? Através do Instagram, por meio do Instagram, tá sendo realmente muito bom. E aí eu vou apresentar... Professora, eu sou suspeito para falar do Dworkin, porque, na realidade, eu abraço a teoria do Dworkiniana como o meu marco teórico em todos os textos que eu escrevo, ou palestras, ou oportunidades de divulgação científica do pensamento dele. Realmente, muita gente não tem esse acesso ao pensamento do Dworkiniano, mas, por exemplo, né? Eu leciono em PPGD, eu falo com meus alunos que a minha disciplina, ela tem um marco, ela é do Dworkiniana, do primeiro dia de aula ao último dia de aula. E, a partir dele, a gente vai resolvendo os outros problemas. Mas eu adoto essa mesma metodologia com meus alunos na graduação. Os meus meninos da PUC Minas, mesmo na graduação, eles já recebem aqui uma bomba do Dworkiniana e um convite para abraçar a teoria da integridade, para que eles já saiam da graduação menos raposas e mais oriços. Pois é, e eu acho que eles estão com muita sorte, porque eu só vim conhecer o Dworkin já depois da minha graduação, já na fase do mestrado. Alguns textos e alguns capítulos isolados das obras anteriores, a última que realmente me marcou muito foi a última obra dele, que foi Justiça dos oriços, que é justamente o que a gente vinha conversando, né? Se a gente é oriço, se a gente é raposa. E é uma discussão, realmente, que a gente acaba não tendo como algo normal nas faculdades. E até mesmo no ambiente que a gente tem filosófico, fora da academia, em conversas com os amigos, eu acho que talvez essa ideia da raposa e do oriço seja uma coisa que a gente acaba não aplicando muito aqui no Brasil. E aí, depois que eu apresentá-lo, eu queria que o senhor pudesse, de repente, falar um pouco a respeito desse assunto. Então, para quem está aqui na live presente, pessoal, o professor Flávio Quino Pedron, ele é doutor e mestre em Direito pela UFMG, professor do mestrado da UniFC, é isso, professor? FG. UniFG, é. Eu que estou realmente lendo já com uma certa dificuldade. E professor da PUC Minas e do IBMEC, advogado, também é membro da Comissão de Processo da UAB Minas. Então, aqui a gente está tendo uma interação, né, por meio da Comissão de Processo. Então, professor, eu queria perguntar, né, como é que a gente poderia enxergar essa ideia de raposa, oriço e o que isso tem a ver com o tema da nossa live de hoje, que é sobre a integridade do direito? Tá, perfeitamente, professora. Na realidade, né, o do Orkin, ele batiza a penúltima obra como Justiça para Oriços. Se fosse a tradução literal, né, do livro em inglês, eu brinco que eu tenho meus livros do Orkinianos, eles ficam sempre à mão, e que, infelizmente, a editora Martins Fontes, quando ela foi fazer a tradução para o português, ela adotou um nome que eu achei confuso, né, ele chama A Raposa e o Porco Espinho. E, às vezes, eu morro de medo desse livro e parar na sessão infantil, do lado das fábulas de Exopo, ou alguma coisa do gênero. Esse é o penúltimo livro do do Orkin, porque, na realidade, o último livro é uma obra muito interessante que eu tinha ela aqui perto, mas eu acho que eu não sei onde é que ela está, que é uma obra que é a religião sem Deus, que é uma discussão, na realidade, onde o do Orkin está pensando o problema da liberdade religiosa de um lado e do estado laico do outro. É um livro pequeno, Martins Fontes já tem a tradução dele, mas também é uma sequência e uma continuidade daquilo que ele desenvolveu no Justiça Prorissus. Aqui há uma questão interessante, porque essa divisão entre... Sim, Guilherme, a edição da Almedina é melhor do que a edição da Martins Fontes. Você me desculpa, mas eu costumo dizer que a versão da Martins Fontes é uma versão e não uma tradução. Nós, hermeneutas, costumamos brincar que a palavra tradução e traição têm, na realidade, a mesma raiz, porque toda tradução envolve, em determinados momentos, trair o autor. Às vezes, alguma editora trai mais do que deveria, mas eu recomendo mais a da Almedina do que a da Martins Fontes. Mas, voltando, essa é uma das várias metáforas. O Dworkin, ele sempre trabalha pensando com metáforas, porque ele está refletindo aqui duas bases do seu pensamento filosófico, que são, de um lado, Hans-Georg Gadamer e Wittgenstein. E Wittgenstein, em momento nenhum, ou tão pouco, Gadamer, eles dirão, como no caso Wittgenstein, jogos de linguagem é dois pontos. E ele vai te dar um conceito. Ou, Gadamer, horizonte de sentido é dois pontos. E ele vai te dar um conceito. Não. Do Wittgenstein, ele vai te dar uma metáfora. E aí, a gente tem que trabalhar essa metáfora para que, de uma maneira orgânica, ela faça sentido ao longo da leitura. E essa metáfora, ela é uma metáfora muito interessante, porque, na realidade, ela não é a metáfora dele. Ela vem de um poema, na realidade, de um teatrólogo grego, chamado Arquíloco, que desenvolve essa metáfora em um poema. E, depois, ela foi reapropriada por Isaia Berling, um filósofo político norte-americano, que tem um texto maravilhoso que se chama Sobre Raposas e Oriços. Na realidade, a raposa e o oriço são perfis. São perfis de pensadores. São perfis filosóficos, na linguagem do Berling, e apropriados pelo Dworkin. A raposa, ela é retratada aqui como... Ou seja, a raposa é um perfil predatório. É aquele filósofo, basicamente, ele se constrói a partir da crítica a outros. Então, ele ataca outras teorias, ele depreda outras teorias, mas a raposa não tem a preocupação de deixar alguma coisa no lugar. Ele não tem a preocupação, como oriço, de construir um sistema filosófico. E a ideia do sistema filosófico é exatamente como a carapaça desse oriço. Ela é toda entranhada, ela é toda integrada. Ou seja, por exemplo, podemos dizer que Aristóteles era um oriço, Hegel, Kant, eram oriços, porque eles têm todo um sistema de pensamento e não apenas uma teoria sobre uma coisa. E esse sistema, ele é difícil de ser penetrado. Às vezes, a gente se machuca nos espinhos dessas teorias. E, de certa maneira, esse livro, Justiça para Oriços, é uma obra onde, de certa maneira, o Dworkin está deixando o seu legado. Ou seja, ele está dizendo que, nessa obra, ele pode se considerar agora um oriço e não uma raposa. Ora, por que ele está dizendo que ele é um oriço e não mais uma raposa? Porque ele, fazendo uma autocrítica da sua própria biografia, se assume como uma raposa perante o positivismo jurídico nas suas primeiras fases de pensamento. Há quem divida o Dworkin em duas ou três fases. Eu, particularmente, eu divido ele em mais fases de pensamento. Ele é um autor mais complexo ao longo dessa construção desse sistema filosófico. Mas a sua primeira fase é uma fase eminentemente marcada como um crítico do positivismo jurídico. Ou seja, o que o Dworkin quer é destruir tal qual uma raposa, digamos, eliminar aqui a sua presa e a presa dos dentes de Dworkin nessas três primeiras décadas da sua maturidade filosófica é o positivismo jurídico. Então, ele vai, de certa maneira, perseguir o positivismo jurídico e vai atacar todos os pontos fracos que a teoria do positivismo jurídico vai nos deixar. Para quê? Para que, em um determinado momento, ele diga, então, olha, essa teoria é emprestada. mas de uma maneira muito interessante, num debate que o Dworkin vai ter na Faculdade de Direito da Universidade de Yale, ele percebe a insuficiência da postura da raposa. Isso já em meados, digamos aqui, da década de 70 mesmo. Ou seja, porque quando ele ataca o positivismo jurídico na palestra que ele faz na Universidade de Yale, os alunos, então, ficam olhando para ele e dizem o seguinte, ah, então o senhor é justnaturalista. E ele para e pensa assim, não, também não sou, não, não sou justnaturalista, não. Não, professor, mas se o senhor não é positivista, então o senhor é justnaturalista. E aí ele para e se dá conta de que, diante de uma redução de complexidade para, digamos, os alunos de uma maneira geral, ou para a filosofia do direito, de uma maneira geral, as coisas só têm dois lados ou três lados. Ou você seria positivista, ou você seria justnaturalista, ou na pior das hipóteses você seria um realista jurídico. E aí ele diz, não, mas eu não me encaixo nesses perfis. E os alunos ficam sem entender quando ele diz, não, eu estou apresentando uma quarta possibilidade. é aí que ele se descobre como oriço. É aí que ele quer dizer, não, eu posso construir o meu sistema filosófico. Que ele vai começar a apresentar para nós na década de 80 com a obra O Império do Direito. Ali é o primeiro passo da construção de uma proposta filosófica que só vai ser concluída exatamente no Justiça para oriço. E por quê? qual é o marco principal dessa proposta filosófica que o Dworkin está levantando e que por isso muita gente achou que ele fosse um autor do justnaturalismo. Ele quer propor, e aí é outra metáfora, uma leitura não arquimediana do direito. E para muita gente isso surge como uma coisa meio esquisita, porque ele usa essa primeira metáfora no debate que ele vai ter com Herbert Hart, talvez o maior positivista do Common Law, a qual, inclusive, ele o sucede na cátedra da Universidade de Oxford. É um negócio muito interessante a relação de Hart e Dworkin, porque muitos entendiam que era uma relação de antagonismos. Mas não, Dworkin vai para a Universidade de Oxford para estudar com Hart. Ele vira professor assistente de Hart. E num momento meio negro da sua história, que ele, inclusive, tenta ocultar, ele escreveu sobre o positivismo jurídico. Eu tenho os textos de Dworkin como um positivista jurídico na realidade, mas que depois ele vai fazer a sua separação, exatamente, quando ele tem contato com a teoria gadameriana. Isso é uma questão mais biográfica do que propriamente de construção da teoria, mas ela ilustra muito a forma com que o Dworkin vai mudando ao longo do tempo. ele é um oriço em construção. E dentro desse movimento, então, ele diz, olha, eu quero propor uma outra coisa. Eu quero propor uma teoria não-arquimediana. E essa metáfora, na realidade, é uma metáfora que remete ao físico grego, filósofo e físico grego, Arquimedes, porque Arquimedes, que ficou famoso pela frase Eureka e por sair correndo pelado pelas ruas da Pólis, ele o faz porque ele descobriu um modo de vencer um desafio. Ou seja, um nobre lança um desafio para todos os sábios gregos que seria adivinhar quanto de ouro e prata havia sido utilizado para cunhar uma determinada coroa. E Arquimedes, usando da ideia da densidade, criando o conceito de densidade, ele tem a ideia de submergir a coroa e em cima da densidade da coroa ele conseguiria calcular quanto que essa liga de ouro e prata foi utilizada. Qual é o grande ponto que o Dworkin está dizendo? O direito é como a coroa. O direito é uma mistura de muita coisa. É uma mistura de política, é uma mistura de moral, é uma mistura de ética. Lembrando que em Dworkin ética e moral não são sinônimos, para muita gente isso passa como sinônimos, mas o Dworkin vem de uma tradição de pensamento onde ele apropia esses conceitos de um filósofo inglês chamado Bernard Williams que separa moral e ética. Então o Dworkin está dizendo eu tenho a ética, eu tenho a moral, eu tenho a economia, eu tenho a política, eu tenho a religião e tudo isso faz parte e dialoga com o direito. O direito não perde a sua identidade, mas ele está em constante discussão com essas formas de pensamento, vamos chamar por esse nome, formas de pensamento. E o Dworkin diz, Arquimedes só teve um problema, quer dizer, ele foi genial a descobrir o empuxo, mas se ele olhar para a coroa e só ver na coroa uma liga de ouro e prata, ele deixa de ter a capacidade de esteticamente apreciar a beleza da coroa. E é isso que o Dworkin vai te dizer para os positivistas. ou seja, vocês reduziram a complexidade do direito. Vocês não estão vendo que o direito é algo muito mais complexo do que apenas direito. Então, esse diálogo, ele é um diálogo importante para que o direito aprenda qual é a sua beleza, qual é o seu lugar dentro da sociedade. E o primeiro passo da teoria dele, então, é construir uma teoria não arquimediana. Então, essa teoria vai forçar o Dworkin ao tempo inteiro dialogar com a moral, dialogar com a política, dialogar com a economia, sem reduzir o direito a isso. Por isso, é errado. Aqueles que pensam que o Dworkin seria um justnaturalista, porque ele está falando de moral muitas vezes. Mas a moral é um braço, o direito é outro. E essas identidades, elas precisam ficar muito bem estabelecidas. E ele teve um capricho, um cuidado muito grande no Justiça para Ouriços, para exatamente abrir a obra, começando uma reflexão sobre o que é ética, o que é moral, o que é política, e aí onde é que entra o direito no meio disso tudo. E isso é fundamental. Inclusive, essa sua exposição, essa distinção, é importante, porque quando nós chegamos no finalzinho do livro Justiça para Ouriços, ele justamente explica isso, que o direito ele é um ramo, um braço ali da moralidade política. E ele parece que faz a distinção entre direito, mesmo, os direitos que são aqueles fundamentais, e ele faz também aquela distinção dos direitos, que são aqueles direitos que derivam justamente da influência da moral política no Estado. Então, realmente, eu percebo que é uma teoria muito complexa. A gente, às vezes, no mestrado, no doutorado, a gente acaba lendo trechos, partes. Eu realmente dei ênfase para determinados capítulos e, hoje em dia, eu tento voltar e ler, eu estou tentando ler desde o início, novamente, para justamente acompanhar essa evolução que eu já tinha lido Justiça por Ouriços e eu achei realmente um livro muito revelador para quem quer entender o direito. Eu acho que, realmente, é importantíssimo. É um livro que abre as portas, professor. É um livro que mostra para a gente uma outra visão, não só essa visão que a gente precisa ficar entre o que é positivismo, o que é o realismo, e parece que existe uma briga que você tem que se posicionar numa dessas duas posições, porque senão você está errado. Algo que parece muito similar ao que acontece com a política hoje, porque senão você não consegue se situar. Então, realmente, eu acho que o Doorky dá essa visão mais abrangente e é o que realmente me motiva a estudar e falar sobre o Doorky. Eu acho que as pessoas têm uma necessidade muito grande de colocar rótulos nas coisas. então as pessoas tentaram rotular o Doorky de diversas formas e ele sempre teve a sagacidade de ir se esquivando desses rótulos até que ele vai assumir os rótulos que ele quer assumir. Ele quer assumir o rótulo de Hermeneuta, principalmente, ou seja, nessa obra ele deixa muito claro ter uma teoria da interpretação. E, aliás, se a senhora me permite, professora, uma observação que é muito, muito importante. O Doorky é um autor propositivo. Ele não é um autor descritivo. Muita gente lê o Doorky partindo do pressuposto que ele está nos explicando como o direito é. E, na realidade, ele está propondo uma nova teoria que substitua aquilo que nós temos hoje. Exatamente porque essas teorias são insuficientes, ineficientes, cheias de aporias e falhas e ele quer trazer uma versão, como ele mesmo diz, uma versão mais elegante de uma teoria do direito, uma versão mais atrativa de uma teoria do direito. Jeremy Waldron, que foi um dos grandes debatedores da teoria doorkiniana nessa última década de vida do Doorky, quando o Doorky falece, ele publicou um artigo na New York Review of Books que ele fala um negócio muito interessante. Ele diz que, sem sombra de dúvida, Doorky é o jurista do século XX, XXI, desculpa, é o jurista do século XXI. Quer dizer, não tem como a gente pensar, e isso é a fala dele, ele diz que quando ele senta para avaliar uma tese, se essa tese seja de que área for, não citar Doorky diz, essa tese não merece ser lida, essa pesquisa não merece ser feita. Doorky ocupa um lugar como Rawls em que você não tem mais como se desviar. Ou você o enfrenta para concordar, ou você o enfrenta para discordar. Isso não é uma opção. Não dá para ficar neutro com relação a Doorky, não dá para desconhecer essa proposta que ele está trazendo para a gente. E, principalmente, eu volto a dizer, não dá para, talvez, ler Doorky sem se sentir seduzido pela forma com que a teoria é construída. Ou seja, ele sabe te cooptar, ele sabe te colocar do lado dele. E isso é um negócio muito interessante. Eu fui seduzido por Doorky na graduação. Ou seja, eu tive o contato, por força do meu orientador, o professor Marcelo Catoni, de ter a oportunidade de já começar uma leitura logo nos projetos de iniciação científica. E, na graduação, eu já fiquei maravilhado. Quer dizer, eu escrevi o meu TCC, a minha monografia de final de curso sobre Doorky, a dissertação, a tese e por aí vai. O que a gente tem que pensar? E por que a teoria dele é uma teoria sedutora? Principalmente no momento atual em que nós estamos. Por quê? É uma teoria que quer trazer uma proposta de democracia. e mais, uma teoria que não vai se deslocar desta proposta de democracia. Ou seja, ele vai criticar todas as outras teorias a partir desse marco. O que é ou não é uma teoria democrática? Porque ele vai dizer a democracia não é uma opção. A democracia é uma necessidade. Eu brinco com os alunos que a democracia é um direito difuso. Nós não temos a opção de abrir mão da democracia. Mesmo que nossa sociedade ache que a democracia ela não é importante. Nós não temos a possibilidade de fazer um plebiscito e, por exemplo, abolir a democracia. Ele é um direito que a minha filha tem. Ele é um direito que as gerações futuras têm. É algo como direito ambiental. Ou seja, por mais que eu ache que não é importante determinada, sei lá, rio, floresta, isso é a minha opinião. isso não pode consequentemente ser levado a sério, para usar uma expressão durkiniana num debate. Porque as futuras gerações têm direito a esse meio ambiente e têm direito consequentemente a essa democracia. Mas a democracia que ele fala e a democracia que ele propõe é um conceito de democracia que ele chama de democracia como parceria. E isso é um pouco diferente do conceito tradicional quantitativo de democracia. Ou seja, as pessoas estão muito acostumadas com aquela ideia de que democracia é votar e ser votado. Que democracia é a possibilidade de escolhermos aqueles que nos governam. Ou uma frase muito bonita, poética, acreditada ao presidente Abraham Lincoln dos Estados Unidos, é o governo do povo pelo povo para o povo. Mas sem sentido nenhum. Então ele quer dar um sentido para a ideia de democracia. E esse é um ponto importante. Ele diz, a democracia só é possível se nós entendermos que ela é uma prática cooperativa de todos os membros de uma sociedade sem exclusão. Ninguém fica de fora desse projeto democrático. E isso é muito importante, porque aí todas as identidades e todos os projetos de vida devem ser levados a sério, devem ser considerados. Então, acima de tudo, a teoria do direito como integridade é uma grande teoria sobre a democracia, do ponto de vista de uma teoria política. Ela é uma teoria que está nos convidando a assumir determinados pressupostos para que a gente possa se desenvolver dentro dessa democracia. Então, o primeiro pressuposto é um pressuposto ético. Eu tenho que aceitar o projeto de vida das outras pessoas. Por quê? Porque isso não é problema meu, isso é problema das outras pessoas. As concepções de felicidade das outras pessoas fazem parte de um projeto para essas pessoas. E elas têm o direito de ser felizes adotando a identidade política, religiosa, sexual que elas quiserem adotar. Não é uma ameaça para a minha identidade. É um projeto de construção da delas. E se eu quero ser respeitado, eu tenho que aceitar o respeito a essas outras identidades. Então, consequentemente, ele nomeia isso da primeira versão ou do primeiro princípio de um conceito muito maior e, infelizmente, banalizado no nosso momento contemporâneo de dignidade humana. Ou seja, eu tenho um texto co-escrito com o professor Zé Emílio Almatti onde a gente levanta dez autores falando sobre dignidade humana e vamos encontrar dez conceitos diferentes sobre dignidade humana. talvez seja um dos conceitos mais usados e mais mal usados e mais vazios porque não explicados. E o Dawkins vai dedicar uma obra ou abrir essa obra que é o Democracia Possível exatamente porque ele já estava sem paciência com o uso retórico do conceito de dignidade humana e vai resgatar essa reflexão para o justiça prorício. E ele vai dizer não, peraí, todo mundo está usando esse conceito ele está desgastado ele usa até uma expressão ele está esfarrapado de tão gasto mas está na hora de dar a roupa nova. Então ele está chamando aqui ele está atrelando o conceito de democracia ao conceito de dignidade humana mas um conceito que não é substantivo porque isso é muito sério. Tradições como por exemplo a de Conrad Hesse na Alemanha substantivizarão o conceito de dignidade humana e isso é perigoso. Eu nunca posso dizer então que a partir de uma apropriação ética o conceito de dignidade humana é isso ou aquilo. Então o que ele cria? Durkin cria o conceito procedimental de dignidade humana. Dignidade humana é garantir a todos a mesma oportunidade de exercícios de liberdades. ou seja ele com isso também ele está rompendo um debate antigo na filosofia política e na filosofia do direito se a liberdade ou a igualdade seria na realidade o direito mais importante. E ele vai dizer não, não é uma questão que liberdade e igualdade são vistos como faces da mesma moeda. Consequentemente eu estou falando em igual liberdades. Eu estou garantindo a cada um uma possibilidade de desenvolver o seu projeto ético de vida e por isso mesmo o conceito de igualdade em Durkin assusta muita gente porque nós estamos muito acostumados com o conceito que deriva de Aristóteles mas que foi muito divulgado no sistema brasileiro pelo pensamento de um autor do direito público uma monografia que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello traz para nós a ideia de igualdade é tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida da desigualdade e o Durkin diz não não é isso não isso não é igualdade não isso é inclusive perigoso se a gente trouxer da forma como está sendo feita pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello ou eventualmente pelo professor pelo professor pelo filósofa de Stokes a coisa é perigosa não é por aí e isso para a gente às vezes é uma espécie de saculejo ou seja o Durkin tira o chão que a gente estava acostumado a partir dos nossos conceitos dogmáticos quando ele diz olha tudo aquilo que você pensou sobre dignidade humana está errado tudo aquilo que você pensou sobre o princípio da igualdade está errado também tudo aquilo que você pensou sobre democracia está errado mas por quê? porque ele quer trabalhar com a gente a metodologia maêutica ele quer primeiro mostrar para a gente que a gente na realidade não sabe nada sobre aquilo que a gente falava que o lugar de fala do qual nós nos havíamos apropriado na realidade é uma areia movediça que está nos engolindo então a gente precisa trabalhar com uma outra perspectiva e aí entram as propostas que ele vai construir a teoria dele então ele vai trazer a ideia de que a dignidade humana ela é fundamental para a democracia porque ela exige que nós primeiro aceitemos o outro como igual isso não é fácil isso não é fácil então eu tenho que atribuir ao outro as mesmas possibilidades de fazer o que ele quiser porque se eu quero ele também pode ter só que sobre as formas do projeto de felicidade dele ou seja se eu tenho para mim que o meu projeto de felicidade é escrever livros é dar aula é advogar é o meu projeto de felicidade mas para algumas outras pessoas o projeto pode ser radicalmente diferente eu brinco com os alunos às vezes eles querem e o mais interessante é que isso pode ser uma profissão eles querem ser atribuidores de estrela no Netflix e o Netflix paga por isso ou seja para você ficar assistindo os filmes e atribuindo estrelas aos filmes que você assistir ela paga lá um dólar dois dólares para cada filme mas bom esse é o seu projeto de felicidade o que é de mal nisso ou seja qual direito de outra pessoa você estará violando se você fizer isso e às vezes para nós isso é estranho porque nós somos uma sociedade como diria Gadamer preconceituosa por excelência sem a carga pejorativa da palavra mas com a carga pejorativa da palavra nós somos uma sociedade preconceituosa e fazer essa revisão de preconceitos ela é fundamental no ambiente democrático a ideia de dignidade humana ela vai então tirar o tempo inteiro nós dessa zona de conforto porque então se de um lado eu tenho que atribuir iguais liberdades subjetivas do mesmo modo eu tenho que em nome da dignidade humana atribuir também responsabilidades pelas escolhas que as pessoas estão fazendo ou seja eu não posso e isso vale principalmente para o Estado agir de maneira paternalística eu não posso dizer que eu vou salvar alguém porque o projeto de vida dele me parece um projeto mal sucedido mas a pessoa está feliz deixa ela deixa ela seguir o seu projeto claro vai ter responsabilidades ela vai pagar o preço mas isso é fundamental ter essa consciência que a democracia exige aqui também responsabilidades e responsabilidades de cada um de nós é condição fundamental é condição fundamental porque a partir do momento em que nós nos tornamos corresponsáveis por esse projeto da dignidade humana nós nos encergamos como partícipes de uma comunidade de princípios e essa metáfora é uma metáfora extremamente importante porque o Dworkin está dizendo o seguinte todo direito nada mais é do que um problema de princípios infelizmente eu diria o leitor brasileiro ele ficou muito preocupado com o Dworkin da década de 60 e 70 com a discussão de regras e princípios e parou por ali ele não conseguiu ler que a leitura da integridade ela nos provoca uma reflexão muito mais ampla e uma reflexão muito mais séria e como nós estamos falando de hermenêutica e nós estamos falando de uma teoria não arquimediana a gente leva o que a gente aprende para o direito para o resto da vida da gente e aí a transformação radical ou seja a integridade ela não é só no direito ela é uma integridade na ética na política na economia na nossa vida privada exatamente porque ninguém é singido ninguém aqui é dividido ou seja por mais que a teoria do pastor dos papéis ela possa explicar do ponto de vista sociológico determinados comportamentos mas eu não sou o pedrão professor o pedrão pai da Isadora ou o pedrão marido da Juliana eu sou uma pessoa só e o meu comportamento ele tem que ser um comportamento dotado de integridade ele tem que ser um comportamento dotado de uma unidade de uma coerência mas ser coerente dá trabalho ser coerente tem uma carga tem um peso porque nós vamos ser cobrados por essa coerência novamente faz parte do nosso projeto de responsabilidade mas dentro disso o que ele está propondo para nós então é compreender que a raiz da nossa sociedade ela não é uma sociedade que precisa por exemplo de um arranjo vamos dizer como uma certa tradição de pensamento os chamados comunitaristas tentam explicar a sociedade como por exemplo Sandel Walser Taylor como primeiro uma necessidade biológica do ser humano e segundo como um vínculo de afeto muito baseado ainda na ideia da política aristotélica e isso é muito sério eu não preciso amar os meus vizinhos para viver com eles eu não preciso consequentemente estabelecer relações de amizade de afeto eu preciso respeitar como cidadão cada uma das pessoas com quem eu convivo isso é totalmente diferente porque mais uma vez eu tenho que atribuir a elas o direito delas serem quem elas querem ser e esse é o momento em que muitas vezes né isso nos parece um pouco estranho isso nos soa um pouco estranho exatamente porque uma leitura rápida pode parecer que o Duor que está sendo um autor um tanto quanto individualista um tanto quanto egoísta mas não é isso ou seja ele tem que partir do pressuposto que qualquer teoria da modernidade pós-iluminismo suficientemente séria ela nunca vai conseguir ser uma teoria fechada ora todo membro de uma teoria hermenêutica sabe que exatamente as coisas estão em constante transformação as coisas mudam a sociedade muda nós mudamos né essa é a base da teoria hermenêutica nós temos um horizonte onde ao mesmo tempo nos limita e nos garante condições de possibilidade para ver as coisas nós podemos nos deslocar nesse horizonte mas a gente sempre vai ter uma finitude então a gente tem sempre que pensar uma teoria para seres humanos e não uma teoria para anjos por exemplo como Gadamer vai dizer a teoria hermenêutica de Gadamer e a teoria hermenêutica de Dworkin porque nada mais é do que a teoria gadameriana transposta para a teoria do direito e às vezes quando eu falo isso parece depreciativo mas isso é um empreendimento extremamente difícil de ser feito e por isso mesmo eu teço louros para o professor Ronald Dworkin por essa coragem pela lucidez com que essas transposições foram feitas na construção da teoria porque ele está preocupado exatamente em criar uma nova forma de nós nos entendermos enquanto pessoas enquanto sociedade e entendermos aquilo que nós vamos chamar de direito por que? porque primeiro a gente tem uma concepção extremamente inflacionada do que é o direito eu brinco com os meninos de primeiro período que eles chegam com uma ideia assim de que o direito é e aí você fala assim não gente baixa a bola não é isso não não é tudo isso não tem outras coisas tem a moral tem a economia tem a religião tem a ética tem a política o direito é só é só uma coisinha ele é uma peça nesse quebra-cabeça só não joga para o direito o que o direito não dá conta de trabalhar porque ele não consegue se ele receber uma sobrecarga ele pifa mas a sociedade precisa do direito funcionando para que ela seja funcional para que ela tenha condições de desenvolvimento então ele percebe que ele precisa lidar com esse fato ou seja ele precisa dinamizar e compartimentar as coisas eu preciso separar a ética eu preciso separar a moral e eu preciso trabalhar com o direito por que isso é muito sério? porque principalmente nós vivemos o século XXI talvez até mais do que o século anterior do pós-segunda guerra o século do ativismo judicial e isso é muito sério ou seja o Dorkin vai comprar uma briga com o ativismo até o seu último dia porque ele vai dizer essa concepção não é positiva por mais que para muitas pessoas a palavra ativismo guarde uma terminologia que possa parecer algo interessante atrativo é ativo é positivo isso é bom ele vai dizer não isso não é democrático isso é muito sério a teoria do direito como integridade acima de tudo é uma arma contra o ativismo judicial para mostrar e desmascarar que o ativismo judicial ele não pode ser tido como democrático porque no fundo no fundo e aí um aluno meu do mestrado no semestre passado soltou em água uma frase muito muito genial onde não sei eu não vi se o Antônio está nos ouvindo participando dessa live mas acredita que há um Antônio Lemos essa frase onde ele parafraseando Erasmo Carlos ele diz que todo mundo quer um juiz ativista para chamar de seu ora que muita gente diz o ativismo é bom se ele for bom para mim porque senão ele se transforma em um negócio negativo mas o ativismo ele é sempre negativo para a sociedade ele é sempre um empobrecimento do direito porque ela é uma desvalorização da ideia de iguais liberdades subjetivas o ativismo ele traz uma carga muito perigosa porque ele retira de nós a ideia de que nós somos os atores do direito nós somos co-autores da comunidade de princípio muito se deve inclusive e alguns autores no primeiro momento chamaram Dworkin de ativista porque lá no Levando os Direitos a Sério no capítulo 4 ele trabalha uma metáfora que é a metáfora do juiz Hércules e essa metáfora para nós brasileiros ela foi talvez uma das metáforas mais mal compreendidas de Dworkin muita gente achou que o Dworkin estava fazendo um elogio aos magistrados e na realidade ele está fazendo uma crítica em parte eu acho que isso se deve porque a gente não sabe quem é Hércules e as pessoas veem Hércules como desenho animado o fortão da Disney e tal e não as pessoas acham equivocadamente que os trabalhos de Hércules foram escolhidos pelos deuses para que Hércules se provasse Deus mas Hércules não precisa provar Hércules é parte Deus parte homem isso é inegável as dividades reconhecem isso os trabalhos são para que Hércules deixe os homens ou seja Hércules tem uma dívida com a sociedade a parte humana precisa ser paga se ele quiser ir para o Olimpo então isso é um elemento extremamente importante porque então Hércules tem 12 tarefas para mostrar exatamente que ele está pagando uma dívida e por isso ele pode deixar a sociedade então os juízes tem uma dívida com a sociedade por mais que alguns não consigam perceber isso eles tem um débito e eles necessariamente quando se tornaram juízes eles juraram proteger a constituição e proteger a democracia então a gente tem sim trabalhos que precisam ser feitos para que eles paguem esses débitos e qual é o grande problema na realidade é que o Hércules é uma ironia é uma ironia fina mas é uma ironia todos somos Hércules ele poderia dizer olha tem o advogado Hércules tem o promotor Hércules tem o legislador Hércules tem o governador ou prefeito Hércules mas por que que ele escolheu por que que ele escolhe na realidade o juiz porque dentro da peça do common law na realidade o juiz é quem tem o papel argumentativo mais débil ou seja tá ele ouve todos ele não tem iniciativas probatórias no common law não existe essa psicose processual de verdade real por exemplo o juiz ele está atrelado aquilo que vai ser produzido pelas partes o seu papel não é um papel de protagonismo talvez a Suprema Corte tenha esse protagonismo mas o juiz do dia a dia não ele não tem esse protagonismo então Hércules é acima de tudo um antipositivista e um antirealista ele quer mostrar como é possível fazer o seu trabalho a sério respeitando a dignidade humana sem ser ativista sem ser ativista mas pra ele fazer isso ele precisa entender que o direito é um empreendimento coletivo ou seja ele não descobre o direito o direito vem pra ele consequentemente ele aprende como todos aprendemos o que é o direito e como é que ele aprende o que é o direito com a história a história é um fator que vai cobrar de Hércules do tempo inteiro uma carga argumentativa Hércules tem que provar que ele está tomando a decisão correta e aqui mais uma vez outro erro de muitos brasileiros Hércules não está tomando a decisão verdadeira a verdade é o problema do mundo dos fatos a verdade é da ciência o direito está lidando com correção normativa com o pressuposto de universalidade de justiça e isso é muito sério isso é muito importante porque quando a gente lida com esse pressuposto essa justiça ela não é uma justiça individual ela é uma justiça que a história nos mostra por isso que Hércules ele é um e só um romancista dentro de uma metáfora muito bonita que ele chama de romance em cadeia o tempo inteiro Hércules tem que estar provando pra nós que ele está em diálogo com a história de que ele está vendo como a história está mudando e ele está aprendendo com a história e mais que a sua função é uma função modesta ele está pegando apenas naquele caso em que ele sentencia e está escrevendo um parágrafo só um parágrafo dentro de uma grande obra só um parágrafo ele não está escrevendo o livro inteiro ele não está escrevendo um capítulo ele está simplesmente dando sequência àquilo que os outros que estiveram antes dele deram e isso é fundamental porque também se a gente for pensar porque na tradição norte-americana há uma versão de positivismo muito arraigado que acredita que ler a Constituição de maneira correta é interpretar a posição dos pais fundadores ou seja se nós voltarmos a perspectiva psicológica dos membros da Convenção de Filadélfia no momento de elaboração da Constituição norte-americana nós saberemos o que é o certo e o errado do ponto de vista da deliberação política mas o direito não é assim o direito se transforma o direito é dinâmico o tempo inteiro a Constituição ela é lida aos olhos do presente porque isso é uma metáfora gadameriana ou seja eu tenho que ter a consciência do horizonte onde eu estou e a consciência da obra e aí ocorre o fenômeno da fusão de horizontes o passado e o presente eles precisam se tornar uma coisa só para que a gente possa o futuro e essa é a preocupação da teoria da integridade e da construção da resposta correta ou seja a resposta correta responde aquele caso mas não de maneira tão exaustiva que o livro se encerra ele tem que deixar questões para serem desenvolvidas em momento posterior por isso de maneira nenhuma Dorkin está produzindo uma resposta matemática as pessoas não entendem isso e às vezes eu participo de eventos onde sou interpelado por alguém em uma mesa de debates dizendo ah mas o direito não é matemática para ter a coisa certa não mas nem Dorkin está dizendo que tem o certo é o certo da teoria hermenêutica o que define o certo e errado no direito ou no processo de interpretação é algo chamado hipótese estética por quê porque a gente tem uma compreensão muito equivocada e nessa obra o Dorkin é genial para esclarecer isso que a gente tem que parar de achar que o ato de interpretação é um ato solitário é um ato subjetivo da minha consciência isso vale também para o processo aquela ideia do livre convencimento motivado por exemplo está sendo julgado por terra por Dorkin não existe essa história de livre convencimento existe uma cooperativa de trabalho na busca pela resposta correta volta a dizer uma cooperativa Hércules como juiz não chega a resposta sozinho ele chega porque eu tenho o autor eu tenho o réu eu tenho seus advogados eu tenho o ministério público e eu tenho uma história e uma montoeira de gente atrás e na frente pensando também no futuro então a hipótese estética ela nos lança uma pergunta como ler aquele caso da melhor forma possível como enxergar que naquele caso para que ele seja lido da melhor forma possível um princípio deve ser aplicado e só um só um Dorkin não é Alex princípios não entram em conflito naquele caso só incide um e não mais do que um se você está vendo dois ou mais Dorkin diz é porque como Hércules você não fez seu trabalho direito volta para o caso porque isso é um problema como é que funcionam os trabalhos de Hércules primeira coisa como é que Hércules tem que decidir ele tem que ver qual é o caso a partir das provas e dos argumentos que em contraditório os advogados das partes trouxeram não pela verdade real do juiz não por uma perspectiva vamos dizer inquisitorial do magistrado não então as partes reconstruíram o caso para ele e se ele não entendeu é porque ele não entendeu o caso quando ele é capaz de ver o caso ele é capaz de encontrar o princípio mas a busca pelo princípio às vezes é difícil por quê? eu vejo muito isso os alunos do curso de direito por exemplo você eu trabalho muito com eles com cases você dá um case simulado para eles eles começam a discutir a norma a norma a norma eu viro para eles e falo assim ó vem cá mas qual é o caso? é isso né professor? qual é o caso? quais são os fatos relevantes aqui? primeiro vamos identificá-los porque senão a gente cai em ilusões de ótica os nossos preconceitos nos cegam e a gente acha que está vendo uma coisa porque nós estamos preconceituosamente pressupondo e às vezes a coisa não é então isso é um trabalho hercúleo primeiro me preocupa com o caso beleza depois do caso eu vou buscar o princípio mas eu vou buscar o princípio onde? eu não vou abrir o código civil o código penal eu vou abrir a constituição eu começo de cima para baixo e não o inverso e muitas vezes nós somos traídos pelo nosso impulso a gente quer achar a resposta do CPC no código civil no código tributário não pera onde é que tudo começou? na constituição o primeiro capítulo da nossa história enquanto sociedade foi escrito pela constituição então é de lá que a gente vai partir e aí eu venho da constituição para a legislação infraconstitucional e daqui para a jurisprudência porque eu preciso ver como é que esse princípio está sendo aplicado como é que esse princípio está sendo desenvolvido pela jurisprudência a partir de uma cadeia de precedentes é aí que a resposta correta vai aparecer e não como uma espécie de cálculo lógico matemático não como uma fórmula de peso alexiana por exemplo e isso é difícil sabe por que isso é difícil professora? porque nós estamos acostumados a achar que resolver conflitos é heróico advogados pensam que na realidade eles tem que ganhar a ação para que o conflito seja resolvido nós aprendemos pouco a mediar os conflitos e isso é uma coisa que a teoria da integridade ela vai de certa maneira trabalhar ela vai tirar da literatura oriental a ideia de que às vezes é possível termos história sem conflito e isso não quer dizer que a história é chata eu falo para os alunos eu falo gente é possível criarmos uma história onde não há aqui colisões antagonismos bem e mal só que a gente acha que isso é feio isso é chato porque os filmes de hollywood e as séries do netflix tem o bom e o mal mas de novo o bom e o mal eles estão dentro da gente somos nós isso professor eu estou adoro mas eu estou realmente preocupada com o tempo que o Instagram dá eu ficaria aqui mais umas duas horas conversando sobre do working eu estou vendo a participação aqui gostaria de ter de repente condição de conversar mais sobre esse assunto com as pessoas que estão aqui colocando alguns comentários mas eu realmente tenho muita dificuldade com relação ao tempo que o Instagram dá porque infelizmente ele é cruel e às vezes ele corta até antes de uma hora o que eu gostaria de falar é que eu estou muito agradecida pela oportunidade foi uma excelente aula realmente eu queria lhe dar os últimos minutos finais para que o senhor colocasse as suas últimas palavras eu quero agradecer também a oportunidade que o professor doutor Daniel Marinho que é presidente da comissão no momento que eu conversei eu falei olha acho que a gente poderia ter uma live sobre do working sobre a teoria da integridade na mesma hora ele falou vamos lá vai ser vai ser realmente muito bom acho que você pode verificar isso com o professor Flávio Pedron colocou toda o crédito acreditou que isso seria possível então muito obrigada por essa possibilidade da gente conversar mais sobre esse assunto e aí eu quero te dar os minutos finais para que você possa realmente fazer aqui as suas palavras finais sigam o professor Flávio Pedron lá no Instagram porque realmente tem muito conteúdo bom no Instagram e no YouTube né professor Bom professora primeiro muito muito obrigado pelo convite que a senhora e a comissão da UAD me fizeram muito obrigado a todos que participaram e nos assistiram agradecer ao professor Daniel por encabeçar esse projeto maravilhoso me colocar à disposição para próximos debates e dizer que talvez aquele que esperava que em uma hora né eu fosse capaz de sintetizar toda a teoria doorkiniana não nem foi o meu plano o meu plano foi sim provocá-los tirar da zona de conforto como doorkin faz para que vocês conheçam mais o autor né se sintam convidados a conhecer mais a teoria de doorkinia eu acho que ela precisa ser bem lida e bem conhecida né se a senhora me permite eu tenho algumas videoaulas minhas trabalhando com doorkin lá no meu canal tem uma videoaula inclusive excepcional do professor Zé Emilio Onati que está participando aqui da live né agradecer então ao professor Guilherme ao professor Emílio e diversos outros professores alunos que participaram aqui dessa dessa conversa conosco muito muito obrigado uma excelente noite a todos muito obrigada professor excelente noite